Em que ambiente as eleições de outubro acontecerão em nosso país e na cidade de cada um? Por isso que eu resolvi hoje bater esse papo aqui e tentar opinar sobre algumas das questões que têm sido levantadas. Para que você também acompanhe, pense, reflita e se comunique conosco, dando também a sua própria opinião. Você que já se inscreveu aqui e você que não se inscreveu ainda, se inscreve em nosso canal e estaremos sempre trocando impressões e ideias. O que é que está havendo? Deu a louca no mundo? Sim, deu a louca no mundo mesmo. Primeiro, a ameaça da epidemia, que corre o risco de se transformar em uma pandemia, que leva a que empresários dos mais diversos segmentos e mesmo governos se precavenham e isso, no seu conjunto, gera uma redução drástica das atividades econômicas. Isto numa economia que já é frágil, uma economia que se arrasta desde 2008 numa crise sistêmica sem solução à vista. Os bancos centrais dos países capitalistas mais avançados do mundo é que têm socorrido a economia com pesados investimentos públicos, digamos assim, na esfera financeira para segurar o processo. Todos os índices de relativa recuperação que têm se registrado nos Estados Unidos e nos países mais desenvolvidos do mundo capitalista são considerados por analistas mais rigorosos voos de galinha, ou seja, uma retomada de curto prazo e a crise continua. Nessas circunstâncias é que vem o coronavírus e vem agora o choque de petróleo, que fez com que as bolsas de valores despencassem no mundo. Em São Paulo, a bolsa de valores interrompeu suas transações quando a queda já atingia 10% e, na verdade, se encerrou com mais de 12% de queda das transações. Que na economia mundial de hoje, o capitalismo dos nossos dias, que os técnicos chamam de neoliberalismo, a situação é sempre de muita vulnerabilidade, é sempre de muita instabilidade. Porque o sistema concentra cada vez mais a produção, a riqueza, os capitais, e se financeiriza, digamos assim, cada vez de maneira mais acentuada, além de um outro elemento que é inevitável, a insatisfação crescente dos povos do mundo inteiro. Não é possível sustentar a vida no planeta com essa equação de ultraconcentração e de exclusão crescente da maioria. Qualquer fato novo de determinadas proporções gera isso que nós estamos observando agora, nesses dias. As bolsas despencaram. E agora? E agora deve estar perguntando o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, que sempre disse e repete que não entende absolutamente nada de economia e transfere toda a responsabilidade para o ministro Paulo Guedes e sua equipe. Guedes e sua equipe estão em polvorosa. Não sabem o que fazer. A ponto do ministro ter dito, dias atrás, uma verdadeira lezeira. Disse sim, o dólar vai passar de 5, se for o caso. Se eu continuar fazendo mais besteiras. Quando os observadores, minimamente informados, percebem que a equipe econômica e que o próprio presidente da República estão tontos, sem saber como fazer e o que fazer, é natural que haja uma evasão de recursos, evasão de capitais do Brasil, que operavam aqui para o exterior. Não é à toa que o Paulo Guedes e sua equipe e alguns analistas da imprensa que apoiam, se tornam arautos da política ultraliberal do governo, vinham dizendo que depois da reforma previdenciária, da reforma trabalhista, o Deus mercado estaria mais confiante, os investidores estrangeiros mais confiantes e depositaram todas as suas expectativas num PIB de 2,5 ou mais no ano passado, quando, na verdade, se revelou que o PIB veio a ser 1,1. Um PIBinho, como se diz. E, enquanto isso, a situação da maioria dos brasileiros e brasileiras piora. Como fica o dia 15, não há dúvida de que nós temos que respeitar todos os segmentos políticos e sociais quando se pronunciam na cena política do país. Entretanto, o que está sendo convocado para o dia 15, por organizações de extrema direita, utilizando, inclusive, esse aparato fenomenal montado desde a eleição de Bolsonaro para influenciar as pessoas via WhatsApp e redes sociais é um ato político de rua contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal. Pior é que o presidente da República primeiro pronunciou-se no Twitter apoiando. Depois, diante das críticas que foram generalizadas, inclusive do presidente do Senado, e do presidente da Câmara dos Deputados, ele recuou. Na viagem que fez agora aos Estados Unidos para mais um ato de subserviência ao presidente norte-americano Trump, ele se pronunciou convocando as pessoas, seus apoiadores, para esse dito dia de protesto convocado pela extrema direita para o dia 15. O que é que isso configura? Configura um conflito aberto entre o Poder Executivo, ou seja, a Presidência da República, e os outros poderes da República. E é um ato de irresponsabilidade, completado com essa declaração agora do presidente Bolsonaro de que acha que ganhou as eleições no primeiro turno do pleito presidencial de outubro, e foi a um segundo turno porque houve fraude, embora não tenha apresentado uma prova sequer. Essa é uma declaração absolutamente irresponsável, quando se sabe que mundialmente o sistema de votação e apuração de eleições no Brasil é respeitado. Como é que o presidente da República declara isso? Só pode ser com alguma intenção muito perigosa. Qual é a leitura que as pessoas podem ter? Qual é o entendimento que seus seguidores de extrema direita podem ter? É que com a democracia não é possível avançar no Brasil. Que o próprio presidente eleito foi vítima de uma fraude, das atuais circunstâncias, de crise econômica e social, de insegurança e instabilidade generalizada na sociedade brasileira. O presidente da República segue atacando os outros poderes, segue ameaçando a democracia. Isso não é algo comum, não é algo simples. Requer de todos nós um gesto de resistência. Tem chovido mensagem pelo WhatsApp me perguntando nessa crise o que é que eu posso fazer como candidato? Tem sido primordial a regimentar pessoas, visitar as pessoas, conversar com as pessoas. Como parte da resistência do povo brasileiro pelos seus direitos fundamentais e pela soberania do país. Mas você não é candidato, tudo bem. Você não é candidata a nada. Mas é um cidadão, uma cidadã brasileira que acompanha os fatos e tem a sua opinião própria. Tem uma grande contribuição a dar. Todos nós, nosso canal aqui, agora nós vamos produzir conteúdos com maior frequência exatamente em razão da gravidade da situação. No dia 18, nós também iremos às ruas. Vamos irmanados com todos aqueles e aquelas que tenham a mesma opinião, o mesmo sentimento de rechaçar as ameaças à frágil democracia brasileira. Quem votou pelo impeachment da Dilma? Quem discorda da gente sobre o que fazer com a economia? Quem tem outros projetos para o Brasil? Tudo isso são divergências que existem, são próprias da democracia, mas não impedem que nós estejamos de braços dados no dia 18, nas ruas, em todo o país, para defender a democracia. Essa é a pedra de toque de um esforço amplo, amplo e plural, se você não tiver condições de ir às ruas. Você pode, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, ou Instagram, divulgando a convocação para o ato do dia 18. E depois, divulgando as imagens, as informações do que nós tenhamos feito nas ruas do dia 18. Hoje em dia, tudo que a gente faz nas ruas ou em qualquer lugar, é assim que nós resistimos. É dessa maneira que nós podemos seguir adiante, cumprindo o dever de cidadão e cidadã que nos cabe. Estamos juntos. Tchau, 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 tchau Obrigado.